Todo mundo pode esperar um disco bem direto ao ponto, com muita energia, melodias a rodo, como sempre. É o melhor alma que a gente já gravou, a melhor produção que a gente já fez, já teve. Eu espero que as músicas agradem quem já ouve a banda há um tempo, e que eles sintam, assim como a gente sente, que houve uma evolução, que as músicas estão mais maduras. Eu senti que o novo álbum está demonstrando uma evolução da banda como um todo, e não só musical, mas também em termos de postura. Eu acho que pra mim, a principal característica desse álbum foi que a gente investiu muito tempo, e prestou muita atenção nos detalhes das letras. O CD está cheio de sopros, eu acho que foi disparado o CD que a gente fez mais linha de metal. Naturalmente a gente conquistou mais experiência, e a forma como a gente gravou e se organizou pra fazer isso também mudou. E isso foi bem legal, vai ficar evidente nas músicas. E aí 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 E aí